Oi, amiguinhos! Oi, amiguinhos! Meu nome é Ana Carolina Meu nome é Ana E eu sou a Debra Estou aqui fazendo uma participação especial no mundinho das Anas Esse vídeo é sobre os piores alunos da escola Vamos ver quais são! A gente adora ficar com ele todo na sala de aula Eu não vou embora Eu não vou embora A gente vai se preocupar A gente vai se preocupar Eu não vou embora Pão, 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 pão de queijo Meu Deus, eu não gosto Pão, 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 pão de queijo Pão, 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 pão de queijo Agora vai comprar um tampão de oficina Existe também a aluna Meet Don Meninas, ei, olha esses adesivos E a minha caneta de cachorrinho Olha o meu caderno de emojis Minha mãe me deu esses adesivos lindos Silêncio, a professora vai brigar Os adesivos lindos e essa caneta de cachorrinho Ai, os meus livros são os mais lindos E o meu estojo eu comprei lá nos Estados Unidos Ai, amiga, me dá um lápis Não Me empresta Já disse que não Me empresta Não Não Coitada, essa aluna pediu Você pode me emprestar seu afundador? Não E sua borracha? Não Me empresta seu lanche, por favor Não Eu te empresto o meu Não Malvada E tem também a aluna que é super tímida Amiga, a professora te chamou pra fazer o trabalho, você sabe? Que é pra você falar lá na frente Meu Deus, eu não dou conta disso E tem também o aluno fofoqueiro Carolina, você fez a tarefa de casa? Não Eu esqueci A professora se descobre e vai brigar com você Professora A Carolina não fez a tarefa de casa Existe também aquele aluno que é super nerd Meu Deus, eu não sei quanto é 20 mais 20 Você sabe quanto é 20 mais 20? Não Você sabe quanto é 20 mais 20? Claro que eu sei 40 Você não dá conta dessa conta? Ah não, dou sim Só estou te perguntando pra te testar Ah, tá Agora eu vou pegar ela Agora eu vou falar quanto é 1000 mais 1200 Que conta 1000 mais 1800? 2200 Bicho, ela sabe tudo mesmo Você viu aquele mundinho do vídeo das anos? Você viu aquele vídeo do mundinho das anos? Eu estou respondendo a prova, não está vendo não? Você viu aquele vídeo do mundinho das anos? Eu estou fazendo a prova e a professora vai brigar É melhor eu ficar na minha e você fica na sua E você viu o mundinho das anos? Não Oh, você conversou demais Você é muito tagarela Sou nada, eu só quero conversar um pouquinho Sim A professora tá chegando Ah, nem ninguém quer conversar comigo Ai ai ai, deixa eu deixar só Se inscreva e já vai deixando o seu like Se você gostou desse vídeo Já ativa o sininho das notificações Chuva de likeinho